Seja bem-vindo à nossa análise semanal. Essa nossa série de vícios, ela consiste em fazermos uma leitura também com o dólar, porém vamos utilizar outros pares que fazem uma correlação também com o dólar. Então, nessas últimas semanas, a gente vai completar um mês dessa semana, a gente fez uma leitura do BTC e do dólar CAD. Nenhum dos dois tem correlação entre eles, porém eles têm o dólar como cotação. Então, eles são pares que compõem o dólar como moedas opostas, e uma moeda base, outra moeda em cotação, para facilitar com que vocês visualizem, compreendam a lógica e o desenvolvimento nesse sentido macroeconômico. Então, continuando a nossa série, a gente vai basicamente acompanhar, porque já estamos quase na última semana do mês, então tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Foi um mês de virada, onde a gente viu que o dólar perdeu força frente a muitas moedas. Logo, isso fez com que o mercado ficasse um pouco indeciso no meio do mês, e começasse a seguir a tendência a partir da semana passada para cá. Então, muito do que vamos ver é uma resposta do que esperávamos do mercado, e talvez agora um fechamento do que a gente pode esperar, de repente, para o mês de dezembro. Então, a gente está olhando aqui o tempo gráfico do diário, do DXY, o mês de novembro começou nessa data aqui, a gente está olhando o diário, então cada candlezinho, deixa eu me aproximar aqui para vocês verem, cada candle desse representa um dia de trabalho em nível mundial, então, em novembro ele teve uma alta e começou a pegar força de queda, está vendo? Então, ele pegou muita queda, principalmente aqui no mês, no dia 10, que foi exatamente o relatório do índice de preço dos consumidores, perdão, o relatório de atividade de compra dos gerentes, dos gerentes de compra, e que veio muito abaixo, porque, obviamente, eles não estão tendo capacidade para absorver mais, de comprar itens, por uma série de razões, inclusive, dessa tentativa dos Estados Unidos de segurar a inflação, o que eu acho pouco provável, e ano que vem a gente vai ver muito esse reflexo, ano que vem, bem possível. Então, eu ainda acho, tá, que essa movimentação aqui, volto a dizer, tenho dito isso há algum tempo, nos meus vídeos, eu entendo que ele vem de uma forte alta, né, desde, acho que, junho do ano passado, ou maio, junho do ano passado, e agora ele simplesmente está fazendo uma retração natural dessa movimentação, entendendo que aqui é um movimento que vem de uma tendência, né, uma tendência macro, de, possivelmente, de anos, para uma retração de 50%, talvez, para esse ponto de cá. A gente tem aqui um ponto do 104 também, que seria uma retração, talvez, de 30%, a gente pode conferir isso aqui. Ó, a região de 50% está nesse ponto, e aqui nós temos a região do 1,61, ó. Lembrando que aqui é o zero, aqui é a 5%, então, do 1,61 foi o ponto de retração. Pode ser um ponto de segurança também desse ativo, tá, do DXY. Então, logo, não se mantém com a mesma linha de raciocínio do que estávamos tendo na semana passada, tá. Então, para essa semana, eu ainda acho que ele deva, hoje é segunda-feira, ele deva conseguir ganhar um pouquinho mais de força para cima, podendo levar os pares que têm moeda como dólar, como cotação para baixo, e como tem moeda, enquanto moeda base, para cima, tá. Então, vamos demarcar aqui um ponto, para a gente ter esse ponto de estudo na próxima semana, tá. E vou deixar marcado aqui o preço do 104 também, que eu acho que ele está bem importante para a gente trabalhar aqui, esse ponto aqui do 104, tá. Porque ele quase chegou perto, inclusive, tá vendo. Eu vou trocar de cor, na verdade, eu vou deixar ele liso, tal como o outro, e vou deixar no branco também, para a gente acompanhar ali o raciocínio, tá. Então, aqui também, nós podemos, para os que gostam de linha de tendência, a gente pode botar uma linha de tendência aqui, ó, aguardando, de repente, o movimento tocar nessa região aqui, que pode ser um bom ponto de entrada de venda, tá. Então, aqui a gente tem um cenário já propício, possivelmente, ele deve estar fazendo uma retração de 50%, que está vindo desse movimento, ó. Entenda que aqui é uma tendência, correto, e a tendência está vindo desse movimento. Ele pode estar fazendo uma outra retração de 50% para continuar, tá bom, a queda dele. Isso em cima desse movimento aqui, tá. Então, vamos seguir aqui nossa lei de raciocínio, vamos pegar aqui o BTC, BTC, OSD. A gente pegou o gráfico da Vantage, que já está com a nossa linha de raciocínio da semana passada. Bom, ainda continua no mesmo cenário, né, ele rompe essa acumulaçãozinha que ele teve, eu vou até redesenhar isso aqui com vocês. Ó, né, ele perde essa região de acumulação e está tentando buscar aqui a casa dos 12, 10 mil novamente, tá. Ainda acredito na possibilidade de queda, ou seja, se o DXY está querendo subir, ele pode vir continuar caindo, e como eu estou falando para vocês, em relação a uma possível queda ainda em uma região de 50%, isso pode fazer com que o preço volte a subir, porque ele tem um dólar aqui como moeda cotação, tá. E nós temos aqui o nosso USDCAD também, que foi a nossa leitura da semana passada, vou pegar o gráfico da Vantage, que já tem aqui tudo bem demarcado. Ó lá, ele também consegue superar, subir novamente, chega muito próximo à nossa linha de marcação, ó. Na verdade, ele respeita os preços dos pavis e não dos fechamentos, dos candles, tá vendo? Logo, ele volta na região de rompimento e está segurando. Então, aqui, gente, a gente já pode desenhar um seguinte cenário para ele aqui, ó. A gente pode botar uma linha de tendência ou aqui nos pavis, ou aqui no fechamento dessas velas, tá. Então, possivelmente, ele deve sustentar essa semana aqui nessa região, né, tentando sambar aqui, para tentar pegar um fôlego um pouco mais para baixo, tá. Mantendo ainda o fluxo da tendência, vindo encontrar novamente o fundo mesmo. Porque aqui só foi um ponto de pullback, né, de reteste, até de pivô, se você quiser interpretar dessa forma, tá. Então, para a semana, eu já espero que o Bitcoin consiga ter uma forcinha ainda para cair um pouco mais. Acho que ele deve sustentar um pouco mais a queda. O DXY deve pegar um pouquinho mais de alta, enquanto o dólar caixa também deve ficar sambando em cima dessa alta, em cima dessa linha de tendência. Então, é esse cenário que eu vejo, tá. A linha de raciocínio não mudou muito frente ao que falamos na semana passada. E eu espero que vocês aproveitem para quem faz swing trade, para quem quer acompanhar o mercado com um pouco mais de tempo. Aproveite as oportunidades frente a esses pares acoplados à moeda. Então, se você gostou e curtiu esse vídeo, por favor, comente, dê seu like, tire suas dúvidas e aproveite para aprofundar seu conhecimento comigo, tá. Que eu vou te responder as suas dúvidas. Então, boa sorte para você e siga o dólar. Beijo!